Estes homens de agora Entram a ceia à hora e se a coisa demora ou pode não dar Já não querem saber do que podem fazer para nos agradar Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Eu quero ouvir a voz do meu coração Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Se eu não sentir um pouquinho de paixão E se estamos tentadas a ir para a frente não vai dar em nada Para eles a vida é sempre a curtir uma nova namorada Eu não entro no jogo nem brinco com fogo para não me queimar Eles sabem que eu não dou o meu coração a ninguém para brincar Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Eu quero ouvir a voz do meu coração Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Se eu não sentir um pouquinho de paixão Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Eu quero ouvir a voz do meu coração Deixa para lá, assim não dá Para namorar com os homens de agora Para mim não dá, ai não dá não Se eu não sentir um pouquinho de paixão Para mim não dá, ai não dá, ai não dá Eu quero ouvir a voz do meu coração Obrigado.